Olá, começando Estação Cultura desta quarta-feira, nós prosseguimos com a cobertura do 45º Festival de Cinema de Gramado, com informações direto da Serra Gaúcha. Aqui no estúdio vamos falar com a equipe do documentário Niemonguetá, que terá presenças de indígenas no seu lançamento. E começamos com a música de Gelson Oliveira. Contigo, por favor. No fim da madrugada, a luz no amanhecer, revela o verde azul do mar e a saudade do meu bem-querer. O amor é maravilha que o divino criou E a gente deve merecer Esse presente de quem nunca nos deixou Não demore, não demore, volte logo para mim Pra iluminar, iluminar esse querer que não tem fim Da vida eu quero o mel no meu caminho Eu sei o quanto é generosa a natureza Salve o milagre da paixão E peço a Deus no mundo a paz Toda beleza que eu vou guardar de pesca no meu coração O festival de cinema O cinema de Gramado entra na sua reta final com a divulgação dos vencedores no sábado E é pra lá que nós vamos agora, onde a repórter Patrícia Salvadori tem todas as informações Patrícia, é contigo? Oi Lilian, boa tarde para quem está acompanhando Estação Cultura O sol brilha no céu azul da serra e firme também como o tempo Segue o festival de cinema de Gramado Bom, eu acho que bacana destacar que hoje à noite Imagino que seja uma coisa bem bacana que vai acontecer É a entrega do troféu Cidade de Gramado para o Antônio Pitanga Esse super ator, cidadão, posicionado Que essa distinção, ela é concedida a grandes nomes do cinema E que ajudaram a divulgar tanto o evento quanto a Cidade de Gramado Antônio Pitanga tem muitos anos de carreira e eu acho que vai Que é super, super merecido Bom, agora vocês vão assistir a uma entrevista que eu fiz ontem com o escritor chileno Pedro Surita, que lançou um livro sobre as facetas do cinema latino-americano Confere aí O escritor Pedro Surita está lançando aqui no Festival de Cinema de Gramado O livro Road Book del Cine Latino-Americano Vamos conversar com ele Pedro, esse livro fala com personalidades do cinema latino-americano O Festival de Cinema também abrange todos esses países Dá pra dizer que existe uma forma de fazer cinema latino-americano? Existem ideias que são as mesmas que existem em todo o mundo Mas há elementos como identidade Em que compõem a música A narração, a literatura Os colores A belleza latina A sensualidade Isso é próprio do nosso cinema Eu acho que esses seriam elementos que caracterizam ao cinema Agora, se busca em cada país vai encontrar peculiaridades, singularidades Que identifica o ritmo de câmera O cinema brasileiro é mais rápido Porque o brasileiro é mais... O color é forte Se filmes de Brasil é mais lento É outro tempo Essas são características Por isso, a técnica é a mesma Mas cada país põe a sua própria identidade De acordo com a sua cultura O cinema é um tema que te interessa Tu tens um outro livro sobre a distribuição do cinema Do que falava? Era uma ideia de poder entregar informação de distribuição Como fazer um filme para ser distribuidor Que era algo que não se conhece ainda na América Latina E é muito importante que o filme não seja uma película Sino como distribuir o público Distribuição é público E público é dinheiro E dinheiro é continuidade em seu trabalho Então, eu fiz fazer isso para aportar Conocimento dos cineastas da América Latina De como funciona o mercado A Metro, a Sony E tudo Porque precisava dar uma informação precisa Não queria especular E este outro é mais distendido Eu fiz conversas com amigos Cineastas que te contam Como, por que faz cinema Que costou, que perdeu, que ganou Con que teve que pelear Con que teve que... E isso também é a história dos países latinoamericanos E é um estudo também técnico dos profissionais Um que é músico Como faz música para cinema Outro que é director de fotografia Qual é o cambio que há de formato a digital Qual é a mirada que tem o público Respecto ao cinema Se aceita ou não aceita Como tem que fazer Para... São muitas coisas que lhe dan o corpo Ao sentido ao cinema Que não é somente um filme Sino que há... Alrededor tem todo um jardim E tem que regar as matas Para fazer... Vamos mostrar o livro então? Sim Olha aqui a capa do livro Que bacana Roadbook de cine latinoamericano Do Pedro Zorita O Festival de Gramado Este ano tem como destaque Também uma grande presença feminina Não só nas histórias Mas também na direção Doze filmes são dirigidos por elas Por nós mulheres E eu estou aqui do lado Com uma das diretoras Carolina... Carolina e Leone Desculpa, esqueci o teu nome Diretora de Pela Janela É um longa Que vai ser exibido Essa noite Carol Também é uma história De uma mulher Como é que tu viu Que essa história da Rosália Tinha um potencial Para ser contado? Eu acho que o potencial Da história É que ela é uma história Que pode acontecer Com qualquer um E ela tem um queijo Em uma universalidade Quer dizer Como você se ressignifica Na sua vida Com o passar do tempo Então fala sobre envelhecimento Fala sobre O quanto que... O que significa ser útil Para a sociedade O que significa o trabalho Para o nosso mundo E... Enfim Isso daí É uma coisa que não é nem só feminino É universal totalmente Mas o filme conta a história Da Rosália Que é uma mulher de 65 anos Trabalhou 30 anos Numa fábrica E ela é demitida E isso deixa ela meio sem chão Bem sem chão E o irmão vendo ela Nessa situação de depressão Decide levá-la com ele Numa viagem até a Argentina Então eles fazem Sua viagem de carro E chegando lá Ela fica sozinha na cidade Então é uma mulher Que a primeira vez na vida Experimenta o mundo Ela e o mundo Sem o intermédio do trabalho São questões bem contemporâneas Se passa na Argentina E também é uma coprodução Com a Argentina Como é que esse formato É visto hoje? Ah, hoje em dia A coprodução é muito importante Ela viabiliza muitas produções É... No caso do meu filme Era uma coprodução verdadeira Porque então não era Só uma coprodução comercial Né? Pra unir forças E conseguir fazer um filme Mas ela era necessária, né? Por conta da própria Característica do filme, né? Ele é filmado A maior parte do filme É filmado lá Então a gente usou muito A gente tinha equipe argentina É... Enfim É realmente binacional O filme Toda uma logística E a gente consegue falar Sobre um olhar feminino A gente tá destacando, né? Essa presença feminina Tu... E também recém-mamãe, né? Tem um outro olhar Mulher? Olha, eu acho que é super perigoso A gente falar sobre um olhar feminino Porque acaba fazendo um novo nicho De discriminação É como se... Eu prefiro falar em diversos olhares Então é muito importante o cinema Ter diversos olhares Uma mulher não necessariamente Só pode fazer um tipo de filme, né? Porque quando a gente começa a falar Do olhar feminino Sempre rola uma estigmatização Como a... Então a mulher só pode fazer um filme de drama Ou um filme romance e tal Sendo que nosso olhar Ele é múltiplo e amplo E na verdade Tem a ver com a individualidade, né? Então quanto mais diversos são As presenças de diversos olhares no cinema Então negros Mulheres Pessoas de diversos lugares do país E não só São Paulo e Rio de Janeiro Quanto mais diverso Mais interessante fica Muito obrigada então Pela tua presença aqui Por nos atender Né? Mamãe do Sebastião Né? E que venha o Kikito, tá? Vamos ficar na torcida Bom, só um recadinho final Outro longa que está em exibição Essa noite Junto com o filme da Carol É o filme uruguaio El Cerero De Oscar Esteves E Roaquim Macedo E eu acho que hoje Eu fico por aqui Até amanhã O longa uruguaio El Cereno De Oscar Esteves E Roaquim Mauade Apresenta a vida do solitário Fernando Após conseguir um emprego Como vigia noturno Fernando começa a ouvir Barulhos estranhos E se depara Com algo que mudará a sua vida Mirame O brasileiro Pela janela De Caroline Leone Conta a história De Rosália Uma operária Que é demitida Aos 65 anos Seu irmão José Decide levá-la A uma viagem A Buenos Aires Onde ela encontra Um mundo desconhecido E te gusta Buenos Aires? Acá te gusta? Muito obrigada Patrícia A toda a nossa equipe Ainda Serra Essa é a última semana Da campanha de financiamento coletivo O crown founding Da cantora Glau Barros Que busca realizar O seu primeiro CD E ela realiza um dos últimos eventos Para isso Amanhã No Bar Parangolé Com uma homenagem A Luiz Melody A campanha Para a produção do CD Samba Que te quero samba É feita pela plataforma Que cante Fica então aí a dica A gente já volta E viu que a água era boa E limou aos deuses Depois descobriu fogo E logo inventou a roda Levando a cidade até Onde não tinha nada Pra completar seu percurso Causou muito dano Agora precisa saber Reparar seu engano Olhando pro rio seco Não vê mais a sua imagem E nem a beleza que havia Na outra margem E o peixe Quer água A vida é um milagre do amor O amor é infinito Mas tem que ser regada A flor que faz esse dia Nascer bonito E o peixe Quer água A vida é um milagre do amor O amor é infinito No ano em que celebra Sua 45ª edição O Festival de Cinema de Gramado Tem uma ampla cobertura Da TVE e da FM Cultura Matérias especiais Dos nossos repórteres Estão sendo exibidas Nos programas Estação Cultura Radar e Panorama Na FM Cultura 107.7 O Café Cultura É transmitido Todas as manhãs A partir das 7 horas Direto de Gramado O Festival de Cinema de Gramado Também está presente Nos programas Cultura na Mesa E Cultura Clube Da sua 107.7 Apoio Cultural NET Claro EGR E Governo do Estado Do Rio Grande do Sul Todos pelo Rio Grande E voltamos Continuamos falando de cinema Mas aqui em Porto Alegre Porque aqui tem lançamento De um documentário Niemonguetá No Cine Bancários Que vai ser na próxima Segunda-feira Dia 28 Por isso nós recebemos aqui Os diretores Desse documentário Que são a Paula Malman E também o Eugênio Barbosa Vamos falar tudo Sobre o processo De construção desse filme Sobre as aldeias Guarani Mbiá Olá gente Bem-vindos Tudo bom? Tudo bom Se vocês pudessem Começar falando Então De onde é que são Onde é que foram As locações Do documentário Onde é que ele foi rodado Onde é que ficam Exatamente essas aldeias Até para o pessoal Que nem sabe Muitas vezes Vê os índios Aqui pela cidade Nem sabe Onde eles ficam As aldeias São localizadas Em torno Do lago Guaíba Itapuã E Cantagalo Itapuã É perto do Parque Estadual De Itapuã É uma antiga área De ocupação Guarani Mbiá Todo esse território Em Viamão Viamão E Estiva Fica na RS40 Caminho de quem vai Para a praia Toda essa região Ela é Cheia de aldeias Guarani Existem outras também Mas nós resolvemos Fazer a filmagem Em três Que são Itapuã Estiva e Cantagalo Legal Vocês podem contar Então De onde é que surgiu A ideia Assim Do roteiro O argumento Como é que surgiu Conta pra gente Eugênio Então Desde 2013 Que eu e a Paola Nos aproximamos Do povo Guarani Eles têm Os grupos de cantos Tradicionais Aos domingos Eles costumam Cantar No Brick da Redenção E foi num dia Desses que nós Estávamos cantando Passeando No Brick da Redenção Na realidade Nós estávamos apresentando Um espetáculo De teatro De rua Porque nós também Somos atores Estávamos apresentando Um espetáculo E passando Entre o espaço De contrarregragem E o local De apresentação Nós ouvimos Aquelas vozes Das crianças Dos cantos tradicionais Das crianças E isso nos tocou Profundamente E a partir de então Surgiu a vontade De fazer um trabalho A partir dos cantos Que deu No documentário Iamonguetá E foi muito extenso O trabalho de pesquisa E também O tempo que vocês Ficaram lá Nas aldeias Quanto tempo Vocês ficaram lá Para as gravações E também para a pesquisa Fazem cinco anos Que esse acontecimento Ocorreu Dentro desses cinco anos A gente produziu Um vídeo inicial De oito minutos Que nós apresentamos Para a comunidade E eles gostaram muito E eles nos convocaram Para continuar o trabalho Então daí Eu organizei um projeto A gente se estruturou Para poder produzir Um documentário Com um tempo maior Que pudesse chegar Ao cinema Que pudesse trazer Então visibilidade E daí nisso Entrou a minha pesquisa De mestrado Junto Então foi uma produção Compartilhada De conhecimento Troca de conhecimento E fazem cinco anos O filme foi rodado Todo ano passado Então a gente acompanhou Diferentes momentos Da comunidade Diferentes períodos De tempo Então é uma vivência Uma relação Assim É algo longo E a ideia De vocês Claro Vocês mostram Toda a rotina Deles ali Mas vocês Têm uma ideia De mostrar Como é que Como é que é feita A transmissão Dos conhecimentos Entre eles O processo de transmissão De conhecimentos Das tribos Como é que isso Aparece aí No filme Exatamente Para entender O que é o canto Da criança Que vai cantar Na redenção A gente A gente resolveu Abordar Como é que se dá Essa transmissão Entre as gerações Mais velhas Os sábios Guarani Com as crianças Então isso aparece No filme Desde como é que O Guarani Compreende a formação Da pessoa A formação do corpo Como é que é Que é revelado O nome dessa criança Numa casa de reza Até o momento Em que se vai Mostrar que esse canto Ele tem um papel Um sentido social Um sentido cosmológico Espiritual Fundamental Para a resistência Indígena Para a resistência Do povo Guarani Então quando a gente Ouvir uma criança Cantando Na rua Ou quando a gente Ouvir a manifestação Cultural indígena Que a gente compreenda Que isso tem um valor Muito grande Então daí a gente Fez essa imersão Desde o ponto de vista Mais simbólico Histólico também Do que que é isso Do Nyamonguetá Porque Nyamonguetá É uma palavra De aconselhamento Que o mais velho Transmite É um aconselhamento Para viver bem Como é que a pessoa Faz para viver bem A vida dela E seguir as orientações Do Yanderu Ou seja Perceber os sinais Muito bacana Bom as sessões Deve ser gratuito Né? Sim Vocês Vamos então fazer o convite O lançamento Já foi nas aldeias Onde foram rodadas O documentário E agora vem Expostas Nesse momento As fotografias Apresentações São comemorativas Aos 35 anos De carreira Isso mesmo Gelson Tudo bom? Tudo bom Boa tarde Bem-vindo novamente 35 anos A gente nem vê passar Né? Os amigos que falam Temos que comemorar Né? Estamos vivos Então estamos aí Pois é Tudo começou Em 1977 Lá com o Nem Lisboa É isso mesmo Gelson? É Em 79 Mais precisamente Em 79 No Clube de Cultura No Teatro do Clube de Cultura Os dois novatos Estrearam Com o show Lado a Lado Então Se considerarmos O primeiro show Como Início de tudo Outros consideram O primeiro disco O primeiro disco Foi em 83 O disco Terra Em parceria com O baterista Luiz Everling Mas Há 34 anos atrás Olha aí Mas claro Que o ingresso Na música Já vem Bem de Bem antes Disso aí Aos 12 anos Eu já tocava Em bandas De baile Ah é Foi assim O início Foi assim Bom Devem ter Muitas lembranças Que tu deve Compartilhar Com o público Mas primeiro Eu queria te perguntar Como é que foi montado Esse repertório Para hoje Então Como é que foram Feitas as tuas escolhas São só as composições Autorais Mais consagradas Ou tu pegou De outros parceiros teus O que o público Pode esperar Olha Na verdade Foi bem difícil Compor Esse Set list Mas eu diria o seguinte Já de antemão Que Esse show Trajetória Ele segue Então Hoje Eu estarei cantando 15 músicas E eu procurei Contemplar Músicas Claro Relevantes Na minha carreira Então Então Aí tem Músicas As minhas Tem músicas Em parceria Com 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 Colegas E Então Para não ficar Para não ficar Sofrendo muito Essa aqui ficou fora Aquela Não entrou Então Eu considero Que Na sequência Então Outras Entrarão No No Repertório Hoje Serão Nessas 15 Perfeito Certamente Sempre vai ter Algo das tuas parcerias Que recentemente Tu vieste aqui Para o show Juntos Com os teus velhos Parceiros Nelson Coelho de Castro Antônio Villeroy Bebeto Alves Bom Vamos fazer o convite Para o show de hoje Então Seis e meia da tarde No solar Dos câmaras E também Rapidamente O convite Já para o teu Uma participação Que tu vai fazer No dia 31 Tem um outro show Aí Às 8 da noite Dia 31 No teatro Simbos com RS É isso né Gelson Isso É um projeto Muito bonito Que tem lá Tem uma banda Maravilhosa Que Então Que recebem Recebem sempre Uma vez por mês Um convidado Eu sou o convidado Do mês A gente já está Ensaiando lá Tá Tá muito bonito Sim O pessoal Toca muito Me receberam Muito bem Agradeço Pelo convite Tá certo Parabéns aí Por toda essa trajetória E é o Gelson Oliveira Quem vai encerrar Essa edição Do Estação Cultura Tchau, tchau E até amanhã E é o Gelson Quem tem verso Andei doente Demais no coração Só o Gabo Verde Que é o Gabo Verde Que é o Gelson De nação Antei doente Demais no coração Mal de amor Mal de amor Vem, vem, vem Mal de amor Mal de amor Mal de amor Nas águas de ninguém Mil caravelas mais além Do love is over Do love is over A dama e o mandarim Planos no planeta Do ano 2000 Vai ver o Brasil da cara preta Da cara preta Bilão que zomba sim Sim, sim Sou cabo verde, mãe Que resuminação Andei doente Demais no coração Sou cabo verde, mãe Que resuminação Andei doente Demais no coração Mal de amor, mal de amor Vem, vem, vem Mal de amor, mal de amor Mal de amor, vem, vem, vem Mal de amor, mal de amor, mal de amor